Não há nada que você me faça Pra que eu te esqueça Você é a maior prova do carinho e do cuidado Desse Deus que te fez pra ser só meu Depois de sonhar com teu sorriso eu acordei e vi O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Gerações futuras vão saber sobre mim e você As muitas águas não podem apagar Nosso amor nem os rios afogar Onde você estiver é só chamar Que eu também vou ver o amor Meu eterno amador Depois de sonhar com teu sorriso eu acordei e vi O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Gerações futuras vão saber sobre mim e você